O tratamento para catarata é cirúrgico. No começo da catarata, às vezes a troca de lentes dos óculos podem ajudar por um certo tempo, mas conforme vai evoluindo, a catarata vai fazer com que a visão seja muito prejudicada. Nesses casos, o tratamento realmente só pode ser cirúrgico. Antigamente, a cirurgia de catarata tinha que se fazer uma abertura na metade praticamente dessa parte anterior do olho para tirar o cristalino e era necessário dar pontos, suturas. Hoje, a técnica utilizada é o chamado ultrassom ou faco-mosificação, onde você faz um pequeno corte de 3 milímetros e uma caneta especial entra dentro e é feito uma quebra e aspiração do cristalino. Após a remoção da catarata, é colocada uma lente intraocular, é um cristalino artificial, que ela pode corrigir, então, a visão do paciente.